Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As entrecas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal Camundongos na floresta África Ai, Alexander Esse é o melhor jeito de conhecer a África É, tem razão, Emily A sociedade científica me deu algumas direções Vamos ver Aqui está Pico do elefante Bom, deve ficar bem... Ali Alexander, segure-se Eu estou indo Espero que encontremos o primo Tio Eu também Ei, Emily Isso é... É um delicioso Espere até a sociedade científica ouvir sobre isso Emily e o Alexandre já deveriam estar aqui O que foi isso? Primos, vocês conseguiram Bem-vindos à África Quero que conheçam meu amigo Munguaba Prazer em conhecê-lo, Munguaba Será uma grande honra mostrar a floresta para vocês Mal posso esperar Quando saímos? Dentro de cinco minutos, Munguaba Cinco minutos Mas, 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 aquela é... Mary Kingsley Mary Kingsley é a mais famosa naturalista Ela viaja o mundo todo à procura de novos insetos e plantas Isso mesmo Ela veio explorar o Congo e a aldeia de Munguaba O escolheu para ser o seu guia E eu vou ajudá-lo Parabéns, Munguaba Mas você tem certeza que Mary sabe que você vai guiá-la na floresta? Mas é claro Por quê? Porque parece que ela está indo sem você Essa não Espere por mim Nossa, essa foi por pouco Estava tão longe que quase não pude alcançá-la Olha, Munguaba Eu sei que você quer me ajudar Mas eu me viro sozinha Mas minha aldeia me escolheu para ser seu guia E é meu dever protegê-la Mas é exatamente isso Eu não preciso de proteção Eu viajo sozinha há anos E já vivi todos os tipos de aventuras Mas nunca vi nada realmente perigoso Pare Mais um passo estaria numa grande enrascada O que é isso, tio? É uma armadilha de rede Eles a usam para pegar leopardos e gorilas Muito esperto Uma armadilha Perfeita para pegar animais indefesos Tem muitas armadilhas dessas na floresta Bom, agora será uma a menos para nos preocuparmos Este é um bom lugar para procurar os insetos Dê uma olhada por ali e me avise se encontrar alguma coisa interessante Nada especial nesse pequeno besouro O que é exatamente o que nós estamos procurando? Procuramos qualquer tipo incomum de insetos Criaturas fascinantes Algumas pessoas têm medo de insetos Mas eu não Alexander Só um minuto, Emily Estou procurando alguma coisa por aqui Bem, você dizia Bom, você tem que ser muito cuidadosa A floresta pode ser um lugar muito perigoso O que foi isso? Eu não sei Ei, cuidado aí O que está acontecendo, Mbaba? Tem alguma coisa errada O que foi, Tion? Um barulho A terra está tremendo Isso só pode ser uma coisa Manada Irume, rápido Alexander Alexander Emily Cuidado Emily Alexander Joe Aqui nós ficaríamos seguros Preciso descansar Tudo bem, Alexander Eu disse a ele que você era meu primo E que não quis sentar no rabo dele Estou impressionada em ver que fala o dialeto do macaco, Tion Um guia de florestas fala muitas línguas Eu falo macaco, gorila, elefante E estou estudando papagaio Pode perguntar ao macaco se ele sabe o que causou o estouro? Ele disse que tem um ruído muito alto e que assustou todos os animais e os fez correr Ele disse que já aconteceu antes Então, quando eles voltaram para suas casas, todas as árvores tinham sido cortadas Muitos animais perderam suas casas e sua comida Sem isso, eles morreram Ah, que horrível Está chegando alguém O que é o guava? Quem é ele? Assustando os animais, fica mais fácil cortar as árvores Então você é o responsável pelo estouro das manadas Ora, vejam só, a famosa Mary Kingsley Eu soube que estava visitando Congo Permita-me que eu me apresente Eu sou o... Eu conheço você Ele é um homem muito mau Ele derruba as árvores É por isso que eu sou chamado de derrubador A seu serviço Então foi ele quem causou o estouro O que o lenhador está fazendo aqui? Há muitas árvores na floresta Elas dão muito dinheiro E eu temo que haja muitos outros lenhadores Como ousa destruir uma floresta como esta? Onde acha que os animais que vivem aqui vão morar? Eles podem morar onde quiserem Desde que não fiquem no meu caminho E sugiro que você também fique fora do meu caminho Eu tenho muitas árvores para cortar Então ele vai cortar mais árvores Eu vou mostrar a ele Aonde a senhora vai? Encontrar o acampamento do derrubador Tem que haver um modo de detê-lo Recolha o resto do equipamento E me encontre na barraca Mas... Não é seguro subir a montanha da floresta sozinha Não se preocupe, Mwaba Eu estarei bem Tio, onde está escondido? Estamos indo, Mwaba Me ajudem a recolher esse equipamento Rápido, eu tenho que ir atrás dela Vocês dois segurem esse vidro de inseto Enquanto eu cuido das pinças que estão ali Senhorita Kingsley Onde a senhorita está? Estamos seguindo a trilha Já devíamos ter encontrado ela Talvez ela tenha saído fora da trilha Ela deve estar procurando por insetos ou outra coisa Talvez devêssemos voltar e ver se encontramos suas pegadas Mwaba, vi alguma coisa se movendo Eu não vejo nada Talvez a floresta esteja pregando peças em você, Alexander Eu não acho Tenho certeza que vi alguma coisa Socorro! O que foi isso? Tem alguém ali Um homem pequeno com a cara pintada Deve ser um pigmeu caçando comida Pigmeus vivem na floresta há mais tempo que qualquer um Eles conhecem bem a floresta e são excelentes caçadores Os pigmeus também devem estar perdendo suas casas Devem estar furiosos com os caçadores É, acho melhor aquele lenhador ficar longe daqui Vejam, o capim está amassado Alguém passou por aqui Um Waba, é da Mary Ela deve ter ido por ali Mas foi onde eu vi um pigmeu Ele não pensa que Mary é uma lenhadora, não é? É, pode ser Nós temos que encontrá-la antes do pigmeu Ali está ele Ele está caçando alguma coisa Bom, eu tive uma ideia Ei, o que você vai fazer? Vou chamar a atenção do pigmeu Está colocando a gente em perigo Ele vai pensar que você é uma caça Essa é a ideia Ele não pode caçar Mary e um animal selvagem ao mesmo tempo Emily, me ajuda aqui Já vou Está dando certo Rápido, um Waba Olha, eu não quis atrapalhar sua caçada Estamos procurando por insetos Só insetos É só isso, eu juro Oi, Kunté Por acaso vocês dois se conhecem? Pode apostar Kunté é uma velha amiga Olá Alexander, olhe É um gorila branco É Chang, o bebê de Kunté Gorilas brancos são extremamente raros Espere até eu contar para a sociedade científica que... Não, você não pode contar a ninguém Se os caçadores descobrirem, eles vão caçá-lo Um gorila branco Magnífico Cortando árvores eu pago aluguel Mas aquele gorila branco vai me tornar um homem rico Temos que chegar logo ao acampamento e ver se a senhorita Kingsley está bem Kunté disse que ela conhece um atalho para o acampamento Vamos É isso Continue vindo para cá Logo aquele gorila vai ser meu Cuidado O que aconteceu? Parece que estão todos bem Oh, não Onde está o Chang? Bora Ele roubou o Chang Ele roubou o Chang Contere, espere É isso Pensa O urbano O urbano O urbano Fácil O urbano Pare de se mexer Se quiser o seu bebê, é melhor vir pegar Não contempare Bem, como você sabe, sua mãe veio e pisou em uma armadilha Eu adoraria parar para conversar Mas eu tenho que vender um gorila branco Tchauzinho para todos Temos que tirar com T de lá e rápido Alexander e eu tiraremos com T da armadilha, Mugaba Você e o tio vão atrás do chão Mas, primos, vocês ficarão sozinhos na floresta Ficaremos bem, se aprestem ou os perderão Ei! Sai! É só um lagarto Fiquei surpreso, só isso Não penso mencionar isso à sociedade científica Vamos, Alexander, temos que nos apressar Estou indo E cuidado com as cobras na árvore Cobras na árvore? Certo Aquele homem irritante, cortando todas aquelas árvores Ele é pura cobiça, isso sim Guaba É você? Tudo bem Foi só um escorregão Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Socorro! Não podemos soltar a corda ou Kunte cairá no chão Nós temos que descer e soltar a rede Muito bem Não se preocupe com T Vamos te resgatar Um guaba? Senhorita Kingsley Graças a Deus Eu pensei que fosse um... Um guaba Socorro! A senhorita está bem? Estou bem, graças a você Consegue subir? Não posso Torci meu tornozelo Encontraremos um jeito de puxá-la para cima Espere, eu vou buscá-la Aqui Pegue na minha mão O buraco está quase no tamanho Segure-se, Emily Não! Não! Vamos ter que pule Acho que vou descendo mesmo Mas não vai dar tempo Não se preocupe, ela vai nos pegar Eu não sei Eu acho que vou preferir Lá vamos nós, Kunte! Bela pegada Segure-se, Alexander É hora de me mandar desta floresta É hora de me mandar desta floresta Veja, ali É o Chang O poder não É uma armadilha Alexander e eu iremos Encontraremos um modo de trazer Chang De volta para você Não se preocupe Oh, Alexander Temos que nos apressar Não temos muito tempo Está tudo bem, Chang Viemos para tirá-lo daqui Se esconda Ah, vou sentir muitas saudades deste lugar Todas estas árvores para cortar Ah, fica para outra vez Segure-se, Emily Olha, eu, eu não quero o bebê gorila Pode ficar com ele Me tira daqui Conseguimos Tudo bem, Kunte Eu sei Estamos felizes em ter ajudado Não tem que agradecer É mesmo Adeus Tome cuidado onde pisa Vem vindo alguém para cá, Alexander Se esconda Aguente firme Estamos chegando É, guaba Tio Onde você está? Primos Conseguiram tirar com o dedo a armadilha É, e também salvamos o Chang O seu tornozelo vai ficar bom Um guaba Estive pensando Talvez eu precise mesmo de um guia Gostaria de ficar trabalhando comigo? Seria uma honra, senhorita Kingsley Parece que a carreira de um guaba como guia de floresta vai ter um grande começo Sabe, quando vi o pigmeu na floresta eu pensei que ele fosse assustador Mas ele não era Eu só estava tentando proteger a casa dele É, as aparências enganam O seu discurso para a sociedade científica já está pronto? Bom, acho que sim Não posso falar de Chang Mas posso falar sobre... Emily Veja Sim É Mary Kingsley A famosa naturalista inglesa Mary Kingsley E seu guia de confiança, Ngwaba Acabam de descobrir um novo tipo de besouro no Congo Ah, e pensar que eu a vi pessoalmente Ah, espere até a sociedade científica saber disso Tudo bem, Alexander Eu disse a ele que você era meu primo E que não quis sentar no rabo dele Estou impressionada em ver que fala o dialeto do macaco, tio Um guia de florestas fala muitas línguas Eu falo macaco, gorila, elefante Estou estudando o papagaio Pode perguntar ao macaco se ele sabe o que causou o estouro? Ah Ele disse que tem um ruído muito alto E que assustou todos os animais E os fez correr Ele disse que já aconteceu antes Então quando eles voltaram para suas casas Todas as árvores tinham sido cortadas Muitos animais perderam suas casas e sua comida Sem isso eles morreram Ah, que horrível Ah Está chegando alguém O que é o papagaio? Quem é ele? Ah, ah Assustando os animais Fica mais fácil cortar as árvores Então você é o responsável pelo estouro das manadas Ora vejam só A famosa Mary Kingsley Eu soube que estava visitando Congo Permita-me que eu me apresente Eu sou o... Eu conheço você Ele é um homem muito mau Ele derruba as árvores Ha, ha É por isso que eu sou chamado de derrubador A seu serviço Então foi ele quem causou o estouro O que o lenhador está fazendo aqui? Há muitas árvores na floresta Elas dão muito dinheiro E eu temo que haja muitos outros lenhadores Como ouça destruir uma floresta como esta? Onde acha que os animais que vivem aqui vão morar? Eles podem morar onde quiserem Desde que não fiquem no meu caminho E sugiro que você também fique fora do meu caminho Eu tenho muitas árvores para cortar Ha, ha, ha Então ele vai cortar mais árvores Eu vou mostrar a ele Aonde a senhora vai? Encontrar o acampamento do derrubador Tem que haver um modo de detê-lo Recolha o resto do equipamento E me encontre na barraca Mas... Não é seguro subir a montanha da floresta sozinha Não se preocupe, Unguaba Eu estarei bem Dio, onde está escondido? Estamos indo, Unguaba Me ajudem Kuntê Por acaso vocês dois se conhecem? Pode apostar Kuntê é uma velha amiga Olá Alexander, olhe É um gorila branco É Shang, o bebê de Kuntê Gorilas brancos são extremamente raros Espere até eu contar para a sociedade científica que... Não, você não pode contar a ninguém Se os caçadores descobrirem Eles vão caçá-lo Um gorila branco Magnífico Cortando árvores eu pago aluguel Mas aquele gorila branco Vai me tornar um homem rico Temos que chegar logo ao acampamento E ver se a senhorita Kingsley está bem Kuntê disse que ela conhece um atalho para o acampamento Vamos É isso Continue vindo para cá Logo aquele gorila vai ser meu Cuidado O que aconteceu? Parece que estão todos bem Oh não Onde está o Shang? Moro Ele roubou o Shang Contere, espere Contere, espere Pensa O Fácil Pare de se divertir Se quiser o seu bebê É melhor vir pegá-lo Não contempare Bem, como você sabe Sua mãe veio e pisou em uma armadilha Eu adoraria parar para conversar Mas eu tenho que vender um gorila branco Tchauzinho para todos Temos que tirar com T de lá e rápido Alexander e eu tiraremos com T da armadilha Você e o Tio vão atrás do Shang Mas primos, vocês ficarão sozinhos na floresta Ficaremos bem Se aprestem ou os perderão Ele disse que tem um ruído muito alto e que assustou todos os animais e os fez correr Ele disse que já aconteceu antes Então quando eles voltaram para suas casas, todas as árvores tinham sido cortadas Muitos animais perderam suas casas e sua comida Sem isso, eles morreram Ah, que horrível Está chegando alguém O que é, um guaba? Quem é ele? Assustando os animais, fica mais fácil cortar as árvores Então você é o responsável pelo estouro das manadas Ora, vejam só A famosa Mary Kingsley Eu soube que estava visitando Congo Permita-me que eu me apresente Eu sou... Eu conheço você Ele é um homem muito mal Ele derruba as árvores É por isso que eu sou chamado de derrubador A seu serviço Então foi ele quem causou o estouro O que um lenhador está fazendo aqui? Há muitas árvores na floresta Elas dão muito dinheiro E eu temo que haja muitos outros lenhadores Como ousa destruir uma floresta como esta? Onde acha que os animais que vivem aqui vão morar? Eles podem morar onde quiserem Desde que não fiquem no meu caminho E sugiro que você também fique fora do meu caminho Eu tenho muitas árvores para cortar Então ele vai cortar mais árvores Eu vou mostrar a ele Aonde a senhora vai? Encontrar o acampamento do derrubador Tem que haver um modo de detê-lo Recolha o resto do equipamento e me encontre na barraca Mas... Não é seguro subir a montanha da floresta sozinha Não se preocupe, Nguaba Eu estarei bem Tio, onde está escondido? Estamos indo, Nguaba Me ajudem a recolher esse equipamento Rápido, eu tenho que ir atrás dela Vocês dois segurem esse vidro de inseto Enquanto eu cuido das pinças que estão ali Senhorita Kingsley Onde a senhorita está? Estamos seguindo a trilha Já devíamos ter encontrado ela Talvez ela tenha saído fora da trilha Ela deve estar procurando por insetos ou outra coisa Talvez devêssemos voltar e ver se encontramos suas pegadas Boa ideia Mas vamos nos apressar Puto, Emily Estou procurando alguma coisa por aqui Bem, você dizia Bom, você tem que ser muito cuidadosa A floresta pode ser um lugar muito perigoso O que foi isso? Eu não sei Ei, cuidado aí O que está acontecendo, Nguaba? Tem alguma coisa errada O que foi, Tio? O barulho A terra está tremendo Isso só pode ser uma coisa Manada! Não sei se não, Tio? Não sei se não, Tio? 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 Uma coisa errada O que foi, Tio? Todos gostaram O que foi, Tio? O que foi, Tio? O que foi, Tio? O que foi? Aqui nós ficaríamos seguros Preciso descansar Tudo bem, Alexander Eu disse a ele que você era meu primo E que não quis sentar no rabo dele Estou impressionada em ver que fala o dialeto do macaco, tio Um guia de florestas fala muitas línguas Eu falo macaco, gorila, elefante E estou estudando papagaio Pode perguntar ao macaco se ele sabe o que causou o estouro? O que ele disse? Ele disse que tem um ruído muito alto E que assustou todos os animais E os fez correr Ele disse que já aconteceu antes Então quando eles voltaram para suas casas Todas as árvores tinham sido cortadas Muitos animais perderam suas casas e sua comida Sem isso eles morreram Que horrível Está chegando alguém O que é? 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 Contelha! Contele! Espere! Contele! Encha! O fácil Não pare de se mexer Se quiser o seu bebê, é melhor vir pegar Não contempare Bem, como você sabe, sua mãe veio e pisou em uma armadilha Eu adoraria parar para conversar, mas eu tenho que vender um gorila branco Tchauzinho para todos Temos que tirar com T de lá e rápido Alexander e eu tiraremos com T da armadilha, Mugaba Você e o tio vão atrás do chão Mas primos, vocês ficarão sozinhos na floresta Ficaremos bem, se aprecem ou os perderão É só um lagarto Fiquei surpreso, só isso Não penso mencionar isso à sociedade científica Vamos, Alexander, temos que nos apressar Tô indo E cuidado com as cobras na árvore Cobras na árvore? Certo Aquele homem irritante Cortando todas aquelas árvores Ele é pura cobiça, isso sim Mugaba É você? Tudo bem Foi só um escorregão Não Socorro Alguém me ajude Socorro 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 Não podemos soltar a corda ou Kunter cairá no chão Nós temos que descer e soltar a rede Muito bem Muito bem Não se preocupe, Kunter Vamos te resgatar Opa É um guaba Un guaba Senhorita Kingsley Graças a Deus Eu pensei que fosse um... Ah!